Música Fala galera do GameDraws de BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E a pedido de um inscrito, o clássico de hoje aqui pra minha série É Internacional de Milão contra Milão E como você já sabe galera, ao decorrer da partida Eu vou passando algumas curiosidades desse clássico E já deixa aquele like aí no começo do vídeo Pra fortalecer o canal e ajudar no crescimento O canal que nos últimos dias tá crescendo bastante Estamos aqui rumo a 1 mil inscritos, né? Conta aí com a ajuda de você e já deixa o like aí no começo Então é isso galera, as duas equipes aí entrando Lembrando aqui que eu não vou narrar Só vou passar algumas curiosidades E a primeira delas é que o clássico italiano Internacional de Milão Versus Mila É conhecido como Derby della Madonina Referência à estatueta de bronze da Virgem Maria Que fica na cidade de Milão E Andrei Shevchenko é o maior artilheiro do clássico Com 14 gols anotados Seguido de Giuseppe Meaza com 13 gols 12 gols ele fez pela Inter de Milão E um gol ele fez jogando pelo Mila E o argentino Diego Milito Que fez o gol do título da última Liga dos Campeões da Inter É apenas o décimo primeiro colocado nessa lista Com 6 gols feitos Todos pela Inter de Milão, vale lembrar Paulo Maldini É o jogador que mais disputou o clássico Ao todo foram 56 jogos Todos esses jogos vestindo a camisa do Mila Paulo Maldini que por muitos aí é considerado O maior zagueiro da história do futebol italiano E até do futebol mundial também Na minha opinião ele é o maior zagueiro que eu já vi jogar E a próxima curiosidade aqui galera É que as equipes começaram a se enfrentar Oficialmente somente em 1909 Somente não né Porque faz tempo pra caramba Muitos brasileiros vestiram a camisa das duas equipes galera Sendo eles Mazola Kaká Serginho Thiago Silva Cafu Dida Leonardo Ronaldo Robinho e Ronaldinho Esses aí galera Eles vestiram a camisa do Mila né E pela Inter de Milão Passaram alguns brasileiros também Como o goleiro Que jogou as duas últimas copas Pela seleção Júlio César O zagueiro Lúcio O lateral direito Maicon O Ronaldo Fenômeno né Que jogou pelo Milan também Jogou pelas duas equipes E foi ídolo nas duas equipes Impressionante E o centroavante aí né Saudades aí Adriano Imperador Foi aí É Fechar nessa lista de brasileiros Que jogaram pela Inter de Milão E ao todo galera Foram 279 jogos 180 vitórias do Milan 73 empates entre as equipes E foram 98 vitórias da Inter de Milão E aí E aí E galera, a Internacional de Milão conseguiu um feito histórico na Itália De ter ganho 5 títulos seguidos do campeonato italiano Se eu não me engano, acho que foi a única equipe a conseguir esse feito aí Depois vou dar uma olhadinha aqui, eu corrijo aí nos comentários se eu estiver errado E galera, como vocês aí, não sei se vocês acompanham o campeonato italiano igual eu acompanho Vocês sabem aí que o Milan e a Inter de Milão já foram grandes potências aí do futebol europeu E hoje vivem uma fase aí bastante delicada, bastante complicada A Inter de Milão aí que vem se reforçando aos poucos Já contratou o zagueiro brasileiro Miranda Contratou os atacantes Banega e Eder Eder que é um brasileiro naturalizado italiano E está tentando aí aos poucos recuperar aí o seu êxtase né Que era uma equipe aí bastante respeitada no futebol mundial E hoje não está tanto assim com esse respeito Mesma coisa eu digo pro Milan Que pra quem já viu aquele Milan Didida, Gattuso, Cafu, Kaká Esses jogadores aí, Shevchenko, nossa Bate até uma saudade aí só de falar o nome desses jogadores Pra quem já viu essa equipe, hoje vê a equipe do Milan nessa situação Todo campeonato terminando entre décimo, décimo primeiro, nono É bastante triste Porque o Milan era uma equipe assim que Ao lado da Inter de Milão né Há uns anos atrás eram as equipes mais respeitadas aí do futebol italiano E do futebol mundial também né Milan sempre ganhando Liga dos Campeões A Inter de Milão sempre chegando também Recentemente a equipe do Milan foi vendida pra um chinês Que promete aí reerguer a Inter né, o futebol E o Milan também foi vendido aí O Berlusconi não é mais dono do Milan Foi vendido também pra um chinês E eu torço aqui, fica a minha torcida pra essas duas equipes Voltarem ao topo aí do futebol mundial Estarem brigando aí pro Liga dos Campeões novamente Que vai ser muito bom para o futebol mundial em todo né Que são duas bastantes equipes Duas camisas pesadíssimas galera E fica aí a torcida Pela recuperação dessas duas equipes Eu particularmente sou torcedor do Milan né Mas que a Inter se recupere E esse foi o vídeo Se você gostou Clique em gostei Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E é isso galera Obrigado por assistir até o final E tchau